Olha só, uma das atrações mais legais aqui do Game Park é o kart do Crash Bandicoot Uma atração que tem aí reunido bastante a galera, né Brunão? Pois é, e hoje a gente decidiu lançar um desafio aqui na GameXP, no Game Park Pra ver quem quer mais rápido, eu, o Prandas ou o Crash Bandicoot? O Crash já foi lá se preparar, enquanto ele tá se preparando a gente quer dar um recadinho pra você aqui do Oi Fibra, que é uma internet de altíssima velocidade Pra você se manter conectado com tudo que você gosta aí, filmes, séries Games de corrida, sem nenhum lag Olha só, só aqui no Game Park são 6km de fibra ótica pra garantir aí um show de luzes e imagens Pra quem tá aqui na GameXP e também pra você acompanhando aí em casa Inclusive, Brunão, quem vier aqui pro evento tem Oi Wi-Fi aberto de 2GB Pra postar foto, vídeo, tudo que quiser nas redes sociais Afinal, a Oi é patrocinadora oficial da GameXP, não é mesmo? Exatamente Você pode também conferir oi.com.br barra fibra Para verificar se o Oi Fibra está disponível no seu endereço Tchau 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 Tchau